E aí galera da família de terra, beleza? Aqui é o Orlando Hoje eu tô aqui em Feira de Santana, aqui ó E me encontrei também outra raridade aqui, ó Uma parede de adobe, olha aqui, ó Quantos anos foi ter essa parede aqui? Eu não faço ideia Mas eu vou mostrar um detalhe muito legal, né? Que eu acho que é super interessante Que são esses caquinhos de telha Né? Que eles dão proteção Olha esse prego aqui, ó Raro, né? Esses caquinhos de telha aqui Eles são usados pra proteger os adobe da chuva Né? Então olha aqui, essa parede aqui já foi rebocada Com terra também Deve ter cal Né? Mas olha aqui, ela tá Ela tá Ela tá muito boa Né? A duração dela tá muito boa Deixa eu ver a fundação Ó Fundação de pedra Né? Fundação de pedra adobe Esse reboco é de cimento Né? Mas parece ser um reboco Um reboco mais recente Né? Nossa, essa daqui é uma aula Em tudo canto Ah, olha aqui, eu queria ver Esse daqui também Então Essa parede aqui, ó Ela tem Ela Eu imagino que ela foi Esse daqui Não sei se foi uma parede importante Né? Talvez esse daqui Eram os pilares Né? Então ele tem Pilares e Tem vigas e Pilares, né? Que faziam um trabalho de travamento Aí aquele pilar lá Tá cortado em 45 Né? Que foi o corte feito E eu não sei se esse daqui Tá encaixado Mas ó Era uma casa de duas águas De adobe Né? E esse detalhe aqui, ó Que eu vou mostrar É um detalhe do caquinho De telha Né? Tem muita coisa aqui, hein? Ó, aqui, ó Muito legal Esse daqui Eu vi muito no México Também Em poucos lugares Eu vi esse detalhe Mas olha aqui, ó Eu faço eles nos adobe também Olha eles aqui Caco de telha Né? Esse caco O que que acontece? Quando a água da chuva vem Ele bate nessa junta Faz com que o adobe Fique mais tempo Né? E também ele ajuda Na aderência do reboco Porque ele funciona Como uma trava Mecânica Queria ver um pouco mais Sobre a fundação Mas não tô conseguindo Enxergar ela bem Mas bem provável Que seja Pedra mesmo Ó Tá massa, hein? Então tamo aí, galera Tamo em Feira de Santana Vou tá passando mais informação Que tem muito pra aprender por aqui, hein? Valeu E aí? Tchau, tchau!